E aí, fala aí galerinha do canal Geek Show, é daqui quem fala é o Brandes e eu passei aqui pra dar mais uns avisos, 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 avisos E bom galera, o que eu queria dar de avisos pra vocês? Bom, eu tava pra dar alguns avisos né, com o meu cabelinho da Febem, como o Mano Kaller falou Não sei porque Febem né, que aqui onde eu moro é muito quente, então eu tive que cortar o cabelo assim porque é muito calor galera Aquele cabelo grande fica, acaba ficando difícil E bom, vamos para os avisos Bom, primeiramente galera, o Mano Kaller, como a gente tá quase chegando nos mil inscritos né, ou tá no rumo né Por mim a gente tá no rumo dos mil inscritos, talvez esse ano ou ano que vem a gente já tá nos mil inscritos O Mano Kaller fez um rap pro canal né, no canal dele galera, então eu vou dar uma palhinha desses raps pra vocês agora O vídeo dele tá aí ó, um pouquinho, um pedacinho só Grava e edita pra mostrar para os inscritos e pra família Todo dia grava e edita pra mostrar para os inscritos e para a família É Minecraft vlog tutorial, Geek Show, esse canal é animal É Minecraft vlog tutorial, Geek Show, esse canal é animal É Minecraft de PC e de celular, se você não se ligou ele não deixar pra trás E bom galera, muito foda, cara, termina de assistir esse rap lá no canal E aí, galera, é o canal do Geek Show, estamos aqui para vários vídeos, vários vídeos Agora estamos com o Monopeta, estamos com a Beck Que isso mano, a gente tem uns vídeos aqui pro canal galera, força no tal E esse vlog tá foda mano, tá foda E bom galera, é, termina de olhar as coisas no canal do Mano Kaller lá Que, mano, o rap que ele fez tá top, cara, tá muito Galera, além desse aviso eu queria dar mais um aviso, cara Nossa, além desse aviso eu queria dar mais um aviso Tá bom né, entretanto, enfim, todavia É, galera, é, eu queria que, pê de olho no canal também Lá pro dia 25 de dezembro, dia 16, vai ter o sorteio Vai ter o vídeo do sorteio do banner e os ganhadores já Eu vou fazer esse vídeo, vou proporcionar pra vocês Além disso, cara, eu queria, galera O aniversário de um ano do canal, é, vai ser dia 2 de janeiro Então eu queria fazer um especialzão de um ano de canal, além disso O especial de Natal, ó Cara, cês, mano, esperem que esse especial vai tá top Então galera, eu queria aproveitar esse vídeo É, pra vocês poderem, é, me mandar É, desafios, cara, pode mandar qualquer desafio que eu vou fazer Além de mandar perguntas, é, de dúvidas, é, sobre o canal Eu já queria deixar separado essas perguntas, galera Eu sei que tá meio longe ainda pra dia 2 de janeiro Mas, eu queria fazer esses vídeos o tanto antes Pra poder produzir muito mais vídeos E deixar esses vídeos prontos, entendeu, galera? Deixa, fechar janeiro, fechar dezembro Pra poder ficar top, cheio de conteúdo todo dia no canal Aí quando começar as aulas de novo, né, galera? Aí a gente vai se acertar, é, na frequência Vamos se acertar nesse tipo de coisa, né? Então galera, eu queria que vocês deixassem perguntas, desafios O canal do Mano Calera aí com rap vai tá na descrição Então confere lá Que tá top O vídeo dele vai tá na descrição aí do rap Nossa, tá muito foda E, galera, além disso Mano, meu braço tá doendo, olha isso daqui Tô meio maromba, ó Além disso, galera, eu vou tentar trazer um pouco mais de gameplay Eu vou tentar trazer mais gameplays, galera Eu vou tentar fechar meu cenário aqui, ó No meu armário Porque sente só isso daqui Tá uma bagunça total aqui também Eu tô editando o vídeo, tô baixando umas músicas Eu tava até jogando um pouco de Xbox Que eu comprei a live de novo Que eu tava muito afinzão de jogar Xbox Mas, tirando isso, galera É, umas avanças bem rápidas É, só pra vocês me mandarem É, perguntas e desafios Pra me deixar anotado já No quadrinho E... O vídeo dos salves também, galera Se você quer um salve Que eu mande um salve Eu acho que vai ser, tipo, tradição no canal agora Eu vou fazer vídeo mandando salve pra vocês Então, eu vou deixar o vídeo do salve aqui na descrição Então, você vai lá e comenta Manda um salve pra mim Que eu vou mandar um salve pra você Então, falou, galerinha Do canal do show O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Se você não é inscrito também Não esquece de se inscrever Pra ter mais vídeos Daoras, zoeiros, como esse Então, falou, galerinha O vídeo de hoje foi esse Até a próxima Fiquem bem